É aquele abençoado em São Tom mesmo Aí, vai no meio aqui, meu irmão Vai no abençoado no meio Vai no abençoado no meio Agora o senhor, então Dá mais o microfone pra mim Pode botar bem alto Eu canto alto, faz um grito Manda aí Apenas sua história ficou Deu morrer em ti No templo Gritava Eis que ele me deu mais mal Na porta A farmácia Ele me levava Há muito tempo Ele ali estava Esperando alguém Ele cresceu mais mal Combocava uma moeda Qualquer Esperança feliz Um homem que nasceu Para virar Que esperança tem Que esperança tem O aleijado Que se quer E nos pés no chão Que esperança tem Que esperança tem Se descoberta tem Que é esse o seu destino Se não a moeda O favor de alguém Ei, Torino Eu caminhasse Pela fé o peixe Olha lá, Torino O que é que ele dizia? O que é que ele dizia? O amor Ele não respondeu Ele não respondeu Não tem um ombro Nem nada Mas o que tem Ele eu undo Leva Em nome de Jesus Sabe o que aconteceu O Pai De pavor Onde tem um giro, tem coragem Onde tem um giro, tudo que não é que tem Onde tem um giro, a boa comércia Onde tem um giro, cheio de poder Onde tem um giro, uma por duas pernas Onde tem um giro, os céus de paz Pra mim, tem o quê? Onde tem um giro, a boa comércia 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 Em nosso trabalho Duas vidas revestidas De poder e ilusão Viva o homem na porta Por nós E grave o mais forte Por favor Ele ao desconder Não tem louco, não é placa Mas o que tem Eu vou Lembra Pai o nome de Jesus Sabe o que é Corte O mar E te mandou O amor Viva o Senhor Tem glória Tem o sol Tem o Senhor Tenho Pai o tempo Tá Terce De poder Pai Pai oآ O céu Está Coro E tem Poder e ilusão Quem tem glória da glória? Agora o Senhor!